Podcast Show em Vendas com César Frazão Em mais um episódio da nossa série Rasgando Dinheiro, hoje vamos falar de um rasgador muito triste, uma maneira de rasgar dinheiro muito triste na vida de quem trabalha com vendas, que é estar vendedor e não ser vendedor. Tem muita gente que está trabalhando em vendas, mas não porque ama de paixão, porque tem vocação, porque gosta, está trabalhando em vendas simplesmente porque não conseguiu emprego em outra área ou naquilo que gosta de fazer. Agora, pessoal, a pessoa que não trabalha naquilo que ama de paixão, ela nunca será feliz de verdade. Tem um ditado que diz, encontre aquilo que você ama trabalhar e você nunca mais terá que trabalhar na vida, porque aquilo deixa de ser um trabalho e passa a ser uma diversão para você. Então, não adianta você estar vendedor numa empresa, numa organização, você tem que ser vendedor, ou seja, ter orgulho dessa profissão linda, maravilhosa. E uma das maneiras da gente saber se nós gostamos ou não da profissão é quem tem filhos pequenos, em dado momento na escola, os pais perguntam para os filhos, é um trabalhinho de casa que eles dão, eu não lembro agora em qual série se faz isso, mas os professores perguntam para os filhos, seu pai e sua mãe trabalham do quê? Qual é a profissão deles? Pergunta e traz para a gente amanhã para a aula. E quando o filho vai perguntar ao pai ou a mãe, quando a pessoa está vendedora ou vendedor, ela responde assim para o filho, ah, fala que o pai ou a mãe trabalha como consultora, especialista, executivo de negócios, ou qualquer outro nome bonito que dão. Agora, quando o pai ou a mãe tem orgulho da profissão, ele é um vendedor ou ela é uma vendedora de verdade, ela responde para o filho, filho, fala lá na escola que seu pai ou sua mãe é vendedor, vendedora com muito orgulho. Essa é a profissão muito linda, gente, que nós escolhemos, porque nós somos a única categoria no mundo que podemos sair com uma caneta na mão e voltar com o dinheiro para casa. E nós podemos ficar ricos em pouco tempo e honestamente é o que a profissão nos ensina. Basta fazer as coisas certas e é isso que nós procuramos passar aqui no nosso podcast Show em Vendas. Portanto, colega, tenha muito orgulho da sua profissão de ser vendedor, de ser vendedora. Ou então, procure algo que você ame para ser feliz de verdade. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado. E se um dia você precisar dos nossos trabalhos, treinamentos, palestras, workshop na sua empresa, faça uma cotação com a gente. Vai ser um prazer e eu irei pessoalmente treinar você e sua equipe. Obrigado, gente. Boas vendas e sucesso, hein? Uhul! Você ouviu o Show em Vendas com César Frazão.